Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender, primeiro passo, como salvar uma imagem no History. Se o teu History estiver desabilitado, pause este vídeo e assiste o vídeo que eu estou deixando aqui em cima de como ativar o History aqui no Overway 5.1, 5.0 também. Então vamos lá, eu tenho uma imagem que acabou de ser renderizada, então eu vou salvar lá no History para comparar depois, que é o passo 2 dessa aula. Então eu venho aqui neste ícone de mais, em verde, e vou clicar em salvar. Perceba que ela foi para cá e agora eu vou colocar uma edição aqui, vou colocar um efeito no Overway mesmo e vou fazer o comparativo. Veja bem, deixei o vídeo acelerado para não tomar muito tempo e agora eu vou salvar esta segunda imagem e ela foi salva aqui. Conforme eu vou abrindo este mesmo projeto no SketchUp, ele vai ficar aqui no History. Se você tiver um outro projeto, aí começa do zero ou as imagens que você salvou lá. É importante que você deixe sempre a câmera naquela mesma posição do render. Só muda as edições aqui, os efeitos, para você verificar se vai lhe atender ou não. Informo que é proibido se inscrever neste canal, hein? Então vamos lá. Para fazer um comparativo da imagem 1 com a imagem 2, primeiramente eu vou clicar aqui nesta setinha, onde tem A e B, e ela aparece uma linha. Agora eu vou definir qual que vai ser o A, este daqui, e este daqui, o B. Então agora com essa linha, com o botão esquerdo, você puxa para um lado e outro. Então aqui nós estamos fazendo o comparativo das imagens renderizadas aqui no Vray, com a utilização do History. Ok? Dúvidas nos comentários. Muito obrigado. Deixo aqui meu forte abraço e até breve.